Nara, leão, o sol nascerá. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade o sol nascerá, fim desta saudade, rei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. E aí